Fala galera do Youtube! E vamos para o segundo momento aqui no canal Cleiton Fioza TV, let's go! É meus amigos, nesse segundo momento vamos dar destaque mais uma vez à bandeira do Brasil. Olha ela sendo destaque mais uma vez nas mídias sociais, na internet. Foi mais uma atitude da juíza Ana Lúcia Todeskine. Não, porque o que foi que aconteceu com ela? Ela, depois daquele incidente todo, daquele entendimento dela que foi derrubado por 6 a 1, ela foi transferida de comarca e de município. Enfim, mas não é ela em questão aqui, o destaque desse segundo momento do canal Cleiton Fioza. Mas o destaque está sendo aí a filha de João Gilberto. Para quem não sabe quem é João Gilberto, João Gilberto foi aí o pai da bossa nova, né? O ritmo bossa nova dos anos 60, na qual ele introduziu o ritmo de samba na batida do violão. E isso fez um bastante sucesso, inclusive com a música Chega de Saudade, né? Que foi um hino da bossa nova. Enfim, João Gilberto aí, ele tem uma carreira sem comentários. E também polêmicas do tipo que só queria cantar em microfone AKG. Ele não queria Shuri, ele só queria se fosse AKG. Ou seja, era um cara também polêmico. Mas polêmico mesmo é a filha dele, que é também sobrinha de Chico Buarque de Holanda. E em um evento em São Francisco, e isso está repercutindo na internet, ela simplesmente pegou a bandeira nacional, a bandeira do Brasil, e acabou fazendo isso daqui, que vamos ver agora. Ela pegou e disse assim, desculpem, vocês... Acho que eu deveria ter vergonha de ser brasileiro, alguma coisa do tipo assim. E continuou cantando, né? Não vou deixar cantar, porque pode ter direitos autorais. Mas a cena em questão, né? Vamos ver novamente. Foi essa daqui, né? Pegar a bandeira do Brasil. No chão. Me pisoteia! Aliás, sambou em cima, né? Eu queria ver essa marra toda dela, aí nos Estados Unidos, fazer isso com a bandeira americana, pra ver o que é que vai acontecer. E ia acontecer um negócio bem lindo. Bem lindo, bem top. Mas o que se esperar, né? O que se esperar de pessoas que têm um viés... esquerdista, né? O viés esquerdista é isso aí, gente. Aí ficou dizendo, ah, a bandeira do Brasil é de todos. É, a bandeira do Brasil é de todos. Mas nem todos a respeitam, né? A respeitam como um símbolo nacional. Até uns tempos atrás, a bandeira nacional tinha que ser hasteada nas escolas. Tinha que se entoar o hino. Uma coisa que andou esquecido, né? Nas gestões aí, petistas. Mas aos poucos está sendo aí resgatado, né? Porque o patriotismo do brasileiro, antes, era somente em Copa do Mundo. Ou quando o Brasil jogava em campo. É diferente de, hoje, a bandeira brasileira, esta bandeira aqui, e uma que está no cenário, ela, assim, representa o símbolo nacional. O símbolo nacional que tem que ser respeitado. Mas está aí. Bela atitude, né? Da... Bebel Gilberto, né? O nome dela, só que não, né? Só que não. Feio! Horrível! Mas... Pra surpresa aí, dizeram pessoas vindo de... Dessa... Dessa trupe, né? Dessa trupe aí, que é lamentável. Eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo. O que você achou da atitude dela? Coloque aí nos comentários. Se você gostou... Dá like! E se inscreva no canal e ative as notificações pra receber novidades aqui no canal Clayton Filsa TV. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e sobe o som! E sobe o som! Valeu, galera! Fui!